E aí, gente, a palavra hacker sempre causa um certo estranhamento, né? Então, vocês imaginam a dificuldade que foi, ou a polêmica que foi, ter um projeto que se chama Laboratório Hacker, aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, pelos deputados, que alguns questionavam por que hacker, né? Não deveria ser um laboratório contra hackers? Por que Laboratório Hacker? E há um estranhamento ainda hoje. E, na verdade, a ideia lógica, a ética hacker simboliza muitas coisas boas. E aqueles meninos maus, né? Que roubam senhas e que disseminam por aí, ou colocam fotos pornográficas em sites do governo, é o que hoje a gente denomina de crackers, que seriam, entre aspas, os mauzinhos. Então, a ideia de hacker, né? Que é muito associada, então, a esse nerd aí, de computação, de tecnologia, na verdade, é alguém que conhece tão bem um sistema, seja ele qual for, não necessariamente de tecnologia, que é capaz de invadi-lo, mudá-lo, alterá-lo, quebrá-lo. Então, quando nós, e aí está havendo aí uma série de discussões de como aplicar essa lógica hacker às outras coisas, inclusive à política, à cidadania, ao Estado, a gente teve que voltar um pouquinho aí na origem do que significa essa palavra hacker. Então, tem muito a ver com o surgimento de algumas comunidades dentro de universidades, como aí do MIT, que vinham com a ideia de mudar, brincar, quebrar um pouco com o status quo ou com uma determinada imagem. Por exemplo, aqui a gente vê à direita da imagem, aí, aquele R2P2, né? Das Guerras nas Estrelas, uma brincadeira que fizeram com o prédio do MIT, por um grupo de hackers. Ou botar um carro em cima, aí, na fachada de um prédio. Obrigado, melhorou a imagem, né? Ou colocar aí uma, como se fosse uma palavra cruzada na fachada aí de um arranha-céu. Então, é sempre desfigurando algo que está ali certinho, bonitinho, dentro de uma ordem, é ver e dar uma quebrada nessa ordem. Geralmente, fazendo alguma coisa com o lado lúdico. Então, tem um elemento lúdico da criatividade muito forte, né? Como nesse prédio aí, colocaram um super tetris, né? Aquele joguinho que você vai montando e caindo, como uma brincadeira. Então, a ideia de hacker traz muito, então, diversão, elemento lúdico. Lembrando que no serviço público não pode ter diversão. Essa palavra não cai muito bem. É estranha. O servidor público tem que ser sério, tem que ser formal, tem que ser impessoal. Os sites públicos do governo têm que ser impessoais, têm que ser sérios. De preferência, chatos. Se não forem chatos, talvez não pareçam sérios. O aspecto também de inovação, de trabalhar com o novo. Então, por isso, a ideia de conhecer bem um sistema, brincar com esse sistema, quebrá-lo para buscar algo novo. Para misturar com outras coisas e chegar em algo novo. E a curiosidade também como algo muito importante. Faz parte, então, de uma nova postura da ética hacker. Por exemplo, compartilhamento. Tudo que, muitas vezes, o governo, o Estado não gosta de fazer. De uns anos para cá, antes da internet, e ainda nos tempos de hoje, a lei do acesso à informação ajudou a quebrar isso. Nós estamos dizendo que, não, tudo tem que ser transparente. Transparência é a regra geral. Enquanto que nós viemos aí de um modelo onde ter informação e segurá-la e mantê-la de forma confidencial é uma forma de ter poder. Então, compartilhar é uma forma de perder poder. Só que a lógica hacker, a lógica dos nativos digitais, dos chamados milênios ou geração Z, pensa de outra forma, que você é o que você compartilha. Tem o compartilhar como um default. Quebrando também essa forma de pensar mais tradicional. Então, abertura, transparência, compartilhamento, descentralização. Então, são todos valores que estão aí contra a forma como é organizado o serviço público, governo e etc. Que é baseada em hierarquias. Que é baseada em proteção da informação, muitas vezes. Também o livre acesso à tecnologia e pensar em melhorar o mundo. Então, vários hackerspaces aí surgiram no mundo inteiro, muitos ligados à universidade. Depois, a coisa foi se expandindo a partir da década de 70, 80. Muito com foco na experimentação. Lembrando, também no governo, nós não podemos experimentar muito. Por quê? Porque não podemos gastar recursos públicos à toa. Você tem que... Um determinado recurso público, que é o recurso da sociedade, ele não pode ser gasto à toa. Então, você tem que planejar o mais perfeitamente possível. Você tem que fazer uma contratação de um serviço, ou desenvolvimento de um serviço, da forma mais perfeita possível. Porque você não pode errar. Porque se errar, vai estar gastando recursos públicos. Com isso, você gera ciclos de criação muito grandes. Você demora muito tempo para planejar, porque você tem que ser perfeito. Isso implica muito tempo para executar, e muito tempo para testar. Quando você vai, por exemplo, contratar um portal novo, para um ministério, para um órgão qualquer, você, às vezes, demora três, quatro, cinco anos. Quando chega o produto, às vezes, já está defasado, ou não funciona bem. Por quê? Porque não trabalhou com a iteração, que é o que o mundo de hoje exige. Com a experimentação, com o lançamento de protótipos, de tentativa e erro, versões betas, que é a forma como os hackers trabalham. Vamos criar juntos aqui algo que já pode gerar alguma utilidadezinha. E a gente já lança isso e vê como é que o usuário responde, como é que o cidadão usa. Vai ter vários problemas. Vamos anotar esses problemas. Faz parte do nosso processo de desenvolvimento. É aprender com esses erros. Então, a curva de aprendizagem, de assimilação, é rápida. Com isso, você consegue uma inovação de forma muito mais rápida. É basicamente trazer essas ideias que são, de alguma forma, paradoxais em relação à lógica do governo, à lógica do Estado, para dentro do Estado e ver o que acontece. E ver como isso pode ser útil. Então, por isso, a criação lá do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. Eu vou mostrar um pouquinho como é que isso funcionou. A partir de 2013, daqueles movimentos de junho, que, de repente, todo mundo ficou surpreso, os políticos, muito surpresos, que tinha todo um Brasil querendo discutir certas questões, com muita revolta, com uma carga emocional, descontentamento muito grande, e que não entendia que as formas tradicionais de representação estavam funcionando. Não só a representação chamada política, como também a representação de grupos de interesse. Então, era muito comum, como vocês lembram, e tem vários estudos já mostrando isso, nós tínhamos lá naquele tempo, naquele junho de 2013, bandeiras de sindicatos, que aí o pessoal jogava tomate, levantava também representantes aí de federações, de partidos políticos, eles eram algerizados. Pessoas que estavam trabalhando da grande mídia, das redes de TV, por exemplo, tinham que esconder o seu microfone, suas vinhetas. E aí surgiu coisas como o Mídia Ninja, quer dizer, as próprias pessoas fazendo a sua própria transmissão, com o seu olhar, daquelas manifestações. Ou seja, há muita desconstrução e muito forte a ideia de coletivos, que é uma outra forma de organização, diferente dos grupos de interesse, que fortalece muito o espírito de corpo, em detrimento dos coletivos. Uma coisa mais fluida, mais em cima de projetos, que é facilmente criado e também pode ser facilmente dissipado. Como lidar, então, com esse movimento que foi muito acoso? Ele chegou ao Congresso e algumas, os parlamentares ficaram muito impressionados com tudo isso. Uma dificuldade em lidar com esse movimento, como é que você, o movimento das diretas já, você sabia que tinha lá, meia dúzia de líderes, o movimento do impeachment, do Collor, também tinha lá. Seis, sete líderes, grandes líderes, o presidente da UNE, o presidente da UAB, algumas grandes lideranças que puxaram o movimento, como na década de 80 também. Agora, o que fazer com o movimento que tem mil líderes, mil e quinhentos microlíderes, que são os líderes de várias coisinhas, vários pontos, várias causas, microcausas, que fizeram parte disso daí. Alguns tentaram chamar esses líderes para discutir numa mesa, numa reunião. Meia dúzia, dez, mas não é assim que funciona o mundo do século XXI. Ele precisa de uma nova forma de relação entre sociedade e Estado, e parlamento. Então, existem algumas ideias aí, já tramitando alguns anos, de que o governo do século XXI, ele devia ser um governo que funciona como uma plataforma. E a gente começou a pensar em adaptar essa ideia para o parlamento, ter um parlamento como plataforma. Então, e aí a crítica, tem um pensador americano chamado Tim O'Reilly, que ele faz uma crítica em relação ao governo, como funciona hoje, como ele tem funcionado, de que ele funciona mais ou menos como uma venda em machine. Essas máquinas que você encontra por aí, que colocam uma fichinha e saem lá os produtos prontos, bem definidos. E que o governo, então, é um fornecedor desses produtos bem definidos, que o cidadão é um mero consumidor. Então, há pouca interação na definição desses produtos. O que ele defende, em contraposição a isso, é que o governo do século XXI se torne um bazar. Onde os produtos públicos, ou seja, os serviços públicos, serão definidos na interação entre cidadãos, servidores, cidadãos e políticos. Onde que essas interações vão definir esses servidores. Aí eu explico melhor. As ideias de que, então, podemos criar o governo como uma plataforma onde os cidadãos ajudariam a construir esses serviços e dar uma série de informações para o governo para ele prestar esses serviços muito bem. E que o parlamento também, de certa forma, poderia funcionar assim. Ele dá vários exemplos de plataformas. Computadores são plataformas. Esses apps, stores que nós temos aí. A Apple criou o iPhone lá com meia dúzia, dez aplicativos, mas criou uma plataforma que outras milhares de pessoas poderiam criar também aplicativos assim. Então, a ideia, por que não podemos, de certa forma, aplicar isso para o Estado? Se essas grandes corporações utilizam o chamado crowdsource, essa inteligência das multidões, com todo o seu potencial criativo de inovação, que pensam coisas que os melhores servidores e os melhores políticos não conseguiriam pensar, usam para coisas privadas, para o business, por que nós, no Estado, não contamos com isso? A gente está preso a um sistema indeneficiente e tal, que não se aproveita disso. Então, a ideia é que passe, então, a se aproveitar. Aí, podemos pensar, colegas, que podemos ter vários tipos de contribuição do cidadão. Mesmo o cidadão, de forma individual, cidadão mais ou menos organizado, ou cidadão que tenha também o seu negócio via startup, que ele pode prestar serviços para o governo, pode criar esses serviços, ele pode prestar informações, ele pode traduzir a informação do Estado, nós vamos percorrendo esses portais de governo aí, e aí você vê como aquilo é hermético, como aquilo precisa ser traduzido, e com ideias, críticas, sugestões. Vamos ver aqui alguns casos concretos. Ok. Alguém aqui já ouviu falar do conceito de dados abertos? Dados abertos, como diz o colega lá, não, mas por que você está defendendo tanto dados abertos, os dados estão aí todos abertos, aí no portal, olha aí, está tudo aberto. Na verdade, o conceito de dado aberto, quando você tem uma determinada informação, uma tabela, uma lista de proposições legislativas, por exemplo, no portal da Câmara, você tem um dado que ele não é considerado aberto, ele está ali, é uma informação que você vai usar ali naquele jeito, que você não pode utilizar aquela informação, os softwares não vão poder utilizar aquela informação, de maneira a cruzar e a modificar aquela informação, de formas muito mais criativas, com a capacidade de gerar inteligência muito superior. Então, quando se fala em dados abertos, são dados que estão preparados para serem usados por softwares e com isso gerar um outro nível de inteligência. Vou mostrar isso concretamente. Depois do movimento de junho, de 2013, lá, a Câmara dos Deputados, o presidente, os gestores, e eu participei disso, eu coordenei esse projeto, porque a gente fez uma maratona hacker. O que é maratona hacker? Você convida, para um processo de seleção, há uma seleção, geralmente jovens, do Brasil inteiro, que têm alguma experiência de tecnologia, mas não necessariamente, para ficar ali uma semana, passar uma semana no Congresso, pegar esses dados abertos da Câmara dos Deputados, e brincar com esses dados aí, da maneira hacker de ser. aplicar aí curiosidade, inovação, cruzar esses dados, mexer, remexer, e desenvolver aplicativos, ou desenvolver portais, ou ferramentas. E aí o resultado foram 22 aplicações, e uma delas, por exemplo, que ganhou, é que chama Meu Congresso Nacional, que ele, ele, ele pega os dados do uso das verbas, pelos gabinetes dos deputados, para poder fazer funcionar o seu mandato, ele tem lá uma verba, que ele tem direito a usar. Gasto como aluguel de carro, para ele ir no Estado, né, e conversar com as pessoas, de correspondência, e coisas assim. E aí, os meninos que desenvolveram esse projeto, fizeram uma brincadeira, e falaram, olha, tem gente gastando demais, tem gente gastando de menos. Então, os que estão gastando mais, aí está um pouco pequeno aí, mas, eles criaram um termômetro. Então, quem está gastando mais, está lá no vermelho, olha só, você pode ver essa, essa rodinha lá direita, quem está gastando pouco, está no verde. Então, fez, esses dados, dos gastos, estão lá dispostos no portal da câmara, mas em forma de números, de uma maneira, você tem que estudar um pouco, para entender. Ele pega esses dados, e criou uma forma visual bacana, de rapidamente ranquear, e falar, tem aqui os que gastam mais, tem aqui os que gastam menos, e você pode, inclusive, ver as empresas, que eles estão gastando. Aí, aí se mostra o uso do dado aberto. Ele cruzou esse dado da câmara, com o dado lá da receita das empresas, e mostra a empresa que ele está usando. E mostra, inclusive, a foto lá do Street View, do Google Street View, da fachada da empresa. Então, tudo isso, essa agregação de informações, de maneira criativa, por três meninos, praticamente adolescentes, criou um projeto bacana como esse, que devolve para a própria câmara, uma forma de entender os seus dados, de conhecer o seu trabalho. Quissá, muitos desses deputados, não sabiam que eles eram os top 10, dos gastos, ou aqueles que, eu sei que eu gasto pouco, mas eu não sabia que eu era o terceiro lugar, que gasto menos. E eu não sabia que a empresa que eu estou vendo, que eu uso, a sede dela não está correspondendo ao endereço. Então, isso facilitou o próprio Estado, utilizar esses dados. Então, o nosso controle interno lá da câmara, passou a usar esse aplicativo, para fazer o controle. Um outro projeto também, é o mapa das emendas parlamentares do Brasil. Como elas são aplicadas, onde que elas estão, por área, por região. Então, alguns deputados estão usando. Falaram, eu queria ter isso mesmo, há muito tempo, para eu saber, ter um controle melhor das emendas, saber que áreas que estão indo as outras emendas, para eu até fazer um diferencial em relação às minhas emendas. Então, também utilizando os dados abertos. Uma outra experiência bacana, e aqui, você vê, por exemplo, aqui é a página do portal da câmara, que mostra os discursos dos deputados. Esses discursos, essa aqui é uma página muito legal, você tem lá, em poucos minutos, depois que um deputado fez o discurso, você pode baixar esse discurso em texto escrito, ou mesmo no áudio. Então, é uma página bem legal, tem várias informações. Só que os meninos pegaram esses mesmos dados, está um outro grupo de hackers, pegaram esses mesmos dados aí, e transformaram em bolhas de sabão. Com, desculpa que não está dando para ver direito, mas, quem quiser entrar aí no seu computador, chama Retórica Parlamentar, e no blog do LabHack, LabHackers CD, tem lá, esse aplicativo, já vou terminar. É, que pegou os temas mais fortes, falados pelos deputados, e colocou em forma de bolhas. Então, mobilidade urbana, é uma bolha grandona aí. Quando você clica nessa bolha, deixa eu ver se tem aqui, não tem, você vê as carinhas dos deputados, que mais falam, sobre aquele tema. E tem uns mais cabeçudos, que os outros, que são os que falam mais. Então, em forma de imagens, com dois, três cliques, você deu, traduziu, você deu outro tipo de informação, que nem os próprios parlamentares tinham. Então, é disso que a gente está falando, em termos de, trazer o crowdsource, a inteligência de fora, para dentro. E junto com a inteligência de dentro, criar produtos, serviços, benefícios, tanto para fora, como para dentro. E aqui, por fim, gente, para encerrar, uma coisa que a gente trabalha, é o portal E a Democracia, é um portal institucional, que foi criado já até antes do LabHack, que passou, então, a ser gerido pela gente. Eu fui um dos idealizadores, que é um portal, onde os deputados convidam a sociedade, para discutir certos temas. E, caso, claro, por decisão política deles, eles queiram utilizar essas ideias e sugestões, nesse portal de consulta pública, vamos dizer assim, eles podem também utilizar, como ocorreu em alguns casos. Então, por exemplo, aqui está o código de processo civil, é uma das formas, tem várias formas de interação, é essa forma aqui, você coloca o texto, já na fase final do processo, você coloca todo o texto, e a pessoa pode, artigo por artigo, fazer comentários, ou apresentar a sua própria versão daquele artigo. Ao final, de forma automática, vai um relatório para o deputado, ele estuda o relator, estuda o que ele quer aplicar, o que ele não quer, ele faz uma consulta técnica, lá o consultor, e ele incorpora ou não. Isso aconteceu, por exemplo, no marco civil da internet, onde o deputado Alessandro Moulon, que foi o relator, ele acatou algumas sugestões, e, num relatório oficial dele, ele tem lá, o texto final, que ele apresentou, com, o nome, de algumas pessoas, e as suas correspondentes sugestões. Então, ele está dizendo, que o artigo 6º, do texto final, que foi aprovado, e que virou lei, teve, foi a ideia do cidadão, Marcelo Saldanha, e tem o nome lá, do Marcelo Saldanha, no relatório oficial. E, então, mostrou, que é possível, você fazer uma nova forma, de trabalho representativo, onde que você, manteve o seu poder, de decidir, de julgar, de representar, mas, incorporando a inteligência coletiva. Estão fazendo um misto, aí, entre essas duas coisas. E, conversando com os consultores, que ajudam lá, o deputado, eles falaram, olha, realmente, algumas ideias foram dadas, que a gente não estava, aqui, pensando, não tinha pensado nisso. O que nos reforça, a tese de que, por melhor que seja, a inteligência do Estado, e lá o concurso público, para consultor, legislativo, a Câmara, é um dos mais difíceis do Brasil, são pessoas muito boas, com muita experiência, os deputados são muito experientes, naquele tema, em especial, tem deputados que estão lá, há 15 anos trabalhando no tema, conhecem muito sobre aquele assunto, nada melhor que o crowdsourcing, para ajudar, nesse processo. Então, para encerrar, pessoal, e a gente desenvolveu o aplicativo, da democracia, quem quiser, tem aí também, por enquanto, só em Android. Durante a maratona hacker, o presidente foi questionado, por um dos hackers, por que a gente não teria, então, um espaço permanente na casa, para continuar, com essas colaborações, onde sentaram os servidores, onde sentavam os servidores, os deputados, e cidadãos hackers, não só hackers, também acadêmicos, e etc. E por isso que nós criamos aí, o laboratório hacker, aí está, por exemplo, uma típica reunião, com o parlamentar, com servidores, eu participando, jornalistas, hackers, tudo muito interativo, então, essa é a proposta, é um trabalho muito de começo, muito experimental, não sei no que vai dar isso ainda, mas, até agora, a gente tentou aí, fazer algumas brincadeiras, entre aspas. muito obrigado pela atenção.